Estamos aqui com mais um videozão, fim de tarde Fim de serviço, vim passar com meu cachorro Resolvi mostrar pra vocês aí Meu cachorro capa preta aí Pastor alemão, legítimo Olha o segredo aí do cabo dele ficar esticado Rapaz, é quando vocês for dar banho Quando ele é filhote, não pegar no cabo dele Meu irmão é prova disso É, o cachorro dele Quem me disse foi um policial aí Veterano, criou muitos cachorros Que é dessa raça, né Capa preta Ficou uma dica pra vocês aí que gostam dessa raça aí Pastor alemão Quando for dar banho dele de filhote até Ficar adulto, que no caso vai demorar Alguns dizem que fica adulto Com um ano e pouco, outros dizem que é com três anos, né Mas eu nunca pego No cabo dele pra lavar, eu passo assim, na manha Pra não puxar Se puxar o cabo dele fica envergado Pra ser no cabo daqueles cachorros pé duro Então pra ele manter o cabo sempre reto O segredo é não puxar Quem é treinador de cachorro sabe Não sou treinador, mas pesquiso muito sobre essa raça Vai ficar uma ventaninha aí Por causa que tá ventando muito aqui Aqui é um espaço livre Estou aqui no estádio de Geraldão O famoso estádio aqui do Belém de São Francisco Conhecido com o Geraldão O nome dele é Geraldão, né O fundador dele se chama Geraldo, parece Não sei Ó, grande pra caramba Deixa eu diminuir a iluminação Aí, ó Ela tá exaustando, brinca Bora Mostra ele andando pra vocês, hein Chique, chique Chique A passada dele é bem rendosa Chega, Marley O busto do bicho já tá cheio de gramada Ele viu uma bosta ali de jumento Tá doido pra ir pra lá Bosta de cavalo Pra deixar não Aí, ó Enche o busto de gramado Safado Tá fazendo um exercício aqui Desculpa aí, tô mal conseguindo falar Tá aí, rapaziada Espero que vocês gostem desse vídeo aí Acho que vocês vão gostar, né Que é um cachorro que muita gente gosta Cachorro popular Quem não quer ter um pastor alemão hoje em dia, né Pô, fala muito mal desse cachorro Pitbull, pastor Pitbull não sei É um cachorro que eu também não tenho o cara de criar, não Mas É o segundo pastor alemão que eu crio Meu irmão também É o segundo Então Deita, vai Deita É muito obediente Manda deitar Senta Tá ensinando ele ficar Negócio de Também Eu tava treinando ele mais Meu cunhado Pra quando A gente pegava minha filha Corria Ele botava atrás pra morder Meu cunhado não quis saber Que ele mordeu na vera Nós não tínhamos equipamento pra treinar Mas muitas coisas ele aprendeu aí Muito com a Minha esposa aí, Manique É bom que ele come mato Eu não gaste dinheiro com raça não É pasto Brincadeirinha É isso aí, rapaziada Espero que vocês gostem aí Deixem um comentário Qualquer coisa aí Desculpa aí Qualquer besteirinha Mas Resolvi mostrar pra vocês O chamele mesmo, rapaziada Valeu Vamos junto Tchau